Olá, professor de cana de açúcar, essa é a série de vídeos controle biológico eficiente, controle biológico eficaz. Recapitulando, se você não assistiu os três vídeos anteriores, assista. No primeiro a gente falou sobre mentalidade de se ter um controle biológico preventivo. No segundo vídeo, nós falamos a importância das avaliações e liberações precoce, feito precocemente. No terceiro vídeo a gente falou da importância do controle integrado, fisiológico mais biológico. E nesse quarto vídeo nós vamos falar dos horários de liberações. Pessoal, é importante que vocês entendam que um copinho de cotese é como se fosse hermeticamente fechado, né? E quando você expõe esse copo a altas temperaturas, essas cotese vão passar por um estresse. E muitas vezes isso não chega a matar a cotese, porém, ela parasita a cotese, porém, com ovos inférteis, esterilizados, entende? É como se... pensa num ovo de galinha não galado. Não é isso, mas é uma metáfora que eu estou fazendo aqui. Mas muitas vezes isso pode esterilizar os ovos da cotese. Aí ela parasita e muitas vezes não vai desenvolver as larvinhas no corpo da broca. E aí não teria sentido o controle. Então, uma coisa muito importante, um fator determinante para o sucesso do controle biológico, são os horários da liberação. Não pela liberação, não pela ação da cotese. Porém, por a cotese estar em um ambiente hermeticamente fechado, exposto a altas temperaturas, né? Isso causa um estresse na cotese. Então, a nossa sugestão é que vocês façam essas solturas de cotese o mais cedo possível. Eu não posso estender a minha soltura de cotese até meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, né? Por quê? Porque isso vai causar um estresse na cotese, inviabilizando o controle biológico. Então, a nossa dica, nós temos uma equipe, pessoal, nós trabalhamos hoje com tecnologia 100% própria. E a nossa equipe, elas fazem as solturas durante a noite. Elas fazem a soltura durante a noite. Durante a madrugada, melhor dizendo. A gente chega nas fazendas 3, 4 horas da manhã. Quando é 9, 10 da manhã, a gente já terminou o controle biológico. Esse problema do copinho, das liberações de madrugada, eles seriam resolvidos se a gente tivesse, por exemplo, um copo que... que pudesse ser, que a cotese pudesse transpirar ali, que fosse um copo poroso, por exemplo. Nas solturas de cotese com um drone, hoje em dia, os copinhos de cotese, eles são de papelão. Você percebe que é diferente um copinho de papelão do que um copo de plástico. Percebe que o copo de papelão, ele transpira o copo de plástico? Não. Então, com a soltura de drones nesse tipo de copo, biodegradável e copo de papelão, eu poderia estender mais os meus horários de liberação, porque a cotese não sofreria tanto estresse devido à caloria externa. É como se ela conseguisse respirar com mais facilidade. Então, a nossa quarta dica é para que vocês pulissem os seus horários de liberação. Se você utiliza o copo comum ainda, aquele copo de plástico, tome muito cuidado com isso, porque esses horários mais quentes, ele prejudica a eficiência do seu controle biológico. Eu sou Fernando Tino e essa é a série Controle Biológico Funcional, efetivo, prático e que realmente dá resultados extraordinários. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho